Todos me chamam de feio Isso é coisa que eu não ligo Quem desganha quer comprar É muito certo que eu digo Se eu nasci para ser feio Não estou arrependido O que serve ser bonita Ser falso e ser convencido Se eu tenho a caia de bicho Porque fui mal desenhado Me fizeram a cara torta E o nariz meio ronchado Tem alguém que penso ser Por eu ser meio enrugado Se o arraste estar assim Vou portanto ser beijado Neste mundo eu sou feliz Eu nunca conheci tristeza Deus meu Deus este destino Agradeço a natureza De beleza eu só morro Mas de amor tenho riqueza Pra ser feliz neste mundo Não interessa a pobreza Pra ser feliz neste mundo Não interessa a pobreza Não interessa a pobreza